3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E a mão no ar, quem tá na festa, quem tá na drena, fica maluco e o pé no ar É novinha, que faça assim, é novinha É novinha, que dança assim, é novinha É novinha, que faça assim, é novinha É novinha, que dança assim, é novinha E a mão no ar, quem tá na festa, quem tá na drena, fica maluco e o pé no ar Quem tá na festa, quem tá na drena, fica maluco e o pé no ar É novinha, que faça assim, é novinha É novinha, que dança assim, é novinha É novinha, que faça assim, é novinha É novinha, que dança assim, é novinha É novinha, que dança assim, é novinha tem é por favor o Arquipetua 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 Fica maluco e o pé no ar É novinha, que passa assim, é novinha 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 Arco pedua, arco pedua, arco pedua Quem tá na festa, quem tá na drena, levanta o troco e a mão no ar Quem tá na festa, quem tá na drena, fica maluco e o pé no ar É novinha, que dança assim é novinha Quem tá na festa, quem tá na drena, levanta o troco e a mão no ar Quem tá na festa, quem tá na drena, fica maluco e o pé no ar Quem tá na festa, quem tá na drena, levanta o troco e a mão no ar Quem tá na festa, quem tá na drena, fica maluco e o pé no ar É novinha, que dança assim é novinha 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 DJ Lutonda, Baba Yonite Trabalha mano, trabalha mano, trabalha mano Que hoje eu tô louco